Dragon's Dogma 2 é um jogo gigante, cheio de coisinhas e detalhes, e nesse vídeo eu quero falar pra vocês de algumas coisas que eu descobri, algumas dicas também, que pode ser que você não saiba aí dentro de Dragon's Dogma 2, porque você pode às vezes ter deixado passar desapercebido. Então antes de começar o vídeo, né, não se esqueça de deixar aquele likezão, quero agradecer a Capcom aí pra gente tá podendo fazer esse vídeo, e vem comigo. Bem, uma coisa é em relação ao peso que você carrega, né, você tá sempre querendo ficar mais leve ali, então assim, uma coisa que você pode fazer, claro, né, é armazenar os itens desnecessários que você não precisa, mas sabia que se você deixar muito ingrediente ali no seu inventário, eles podem vir a pesar, e você não combinar esses itens é pior? Ou seja, se você tem um ingrediente ali, e você crafta, por exemplo, uma poção, a poção, ela vai pesar menos que quando ele tá com dois ingredientes, faça o teste aí, vai lá e manda fabricar um item específico, e aí você vai ver que o peso do seu inventário vai diminuir, isso é muito bom. Comendo com isso, você pode colocar no seu peão, ou você pegar um peão de outra pessoa, que tem aquela característica ali que se chama analista logístico, isso porque esse peão, ele vai simplesmente ali analisar o seu inventário, e vai automaticamente criar itens ali que você precisa, então ele vai automaticamente criar poções, ele vai automaticamente criar outras coisas, eventualmente liberando ali a carga do seu inventário. E ainda nessa mesma linha de carga de inventário, você pode armazenar, se assim você quiser, todos os seus itens de crafting e seus ingredientes, e você fazer o crafting a partir de uma estalagem, né, de uma pousada, você vai lá, você vai ter a opção de combinar, isso é bom porque ele vai pegar automaticamente os itens que você tem de ingredientes no depósito, pra poder combinar e criar o item específico. Então isso daí pode funcionar também, você vai lá, deposita todos os itens que você tem, todos os ingredientes, e você crafta a partir de uma estalagem. A desvantagem é que se você fizer isso, né, você se livrar de todos os itens, se você estiver no meio do mapa e você precisar craftar uma poção, por exemplo, você não vai poder fazer, porque esses itens estão guardados, tá? Mas você pode também fazer isso, e é uma das formas de você diminuir o peso do seu inventário, mesmo que seja de uma forma um pouco pequena, juntando ali esses crafts, você vai ver que ele vai diminuir relativamente bem. Os peões, eles ajudam a gente a descobrir muitas coisas, né, mas você talvez não tenha percebido que no menu de missões é possível você olhar e você ver qual peão sabe exatamente daquela missão que tu tá fazendo, ou se nenhum peão sabe. Isso, né, quando você entra no menu, você vai ver que do lado ali vai ter uma mão, né, e essa mão vai tá com um ícone, então se a mão for azul, isso significa que o seu peão conhece aquela missão, porque ele já fez com alguma outra pessoa. Se tiver com o número 1, o peão número 3 no caso, né, ou o primeiro peão que você invocou de outro jogador, pelo menu você consegue ver isso, né, é ele, e a mãozinha com o número 2 é o segundo peão invocado. Então você consegue ver por ali qual peão sabe. Se você estiver fazendo uma missão e que não tenha uma marca de nenhum peão ali, é porque nenhum deles sabe, então você pode querer trocar esses peões, né, vai lá, troca, e se aparecer a mãozinha de um deles, é porque alguém já fez aquela missão. E aí vale a pena você seguir com aquele peão, que ele vai te dar dicas e vai te auxiliar a chegar em alguns locais específicos, cara, e isso acaba sendo muito útil, porque os peões guiam a gente de uma forma maravilhosa nesse jogo, né, eles têm uma boa inteligência artificial. Então, vira e mexe, ele tá apontando pra gente caminhos e coisas que a gente passa bem desapercebido, e fazer isso pode ser uma ótima forma de você concluir algumas quests em que você pode estar meio perdido. Cara, uma coisa que pelo menos eu só fui ver quase quando eu tinha zerado o jogo, e possa ser que você não viu, e que é legal, são as suas estatísticas no jogo. Quantas horas você tem, quantos monstros você derrotou, quantas coisas você fez, tudo isso é possível, apenas acessando o menu do jogo, cara, eu percebi isso muito depois. Basta você ir ali no menu, você vai ter um menu de história, e depois você vai ter diários de aventura, e no diário de aventura você vai conseguir ver tudo, né, sobre seu jogador, quantas horas você tá jogando, quantos dias você passou dentro do jogo, quanto dinheiro você já conseguiu no total durante o jogo, quantas experiências, você consegue ver o status sobre o seu peão, quantos likes ele recebeu, e o tempo que ele passou, inclusive, sendo o peão de outros jogadores, você consegue ver quantos NPCs você encontrou, você consegue ver quantos teleportes você fez, quantas melhorias em equipamentos, você consegue ver, por exemplo, quantos inimigos de cada tipo você derrotou, inclusive você pode ver se é algum inimigo que você ainda não encontrou dentro do jogo, então, cara, mostra tudinho os seus status, é muito legal de se ver, né, então você consegue ver tudo isso, esse pequeno diário de aventura dentro do menu do jogo, caso você não saiba. Outro detalhezinho muito minucioso que o jogo tem, que eu gosto muito dessa atenção aos detalhes, é o fato de que os inimigos, os grandes, quando você derrotam eles, eles se decompõem, pois é, se você for lá, derrotou ele, e você passa alguns dias, e você volta nesse mesmo local, você vai ver que ele já tá ali se decompondo e tal, né, isso indica também que ele vai começar a dar respawn dentro do jogo, então, se você derrotou algum bicho, você quer farmar mais nele, você quer algum item, você passar o tempo, você voltar naquele mesmo lugar, você ver o estado que ele tá, você vai descobrir que ele já tá pra renascer ou não. É um detalhezinho que eu acabei não percebendo também, né, porque a gente geralmente derrota o bicho, vai lá explorar, fazer outras coisas ali que tem no jogo, mas se você voltar, você vai ver que o jogo foi bem atento com esse detalhe aí aos bichinhos, e é um detalhe muito bacana. A classe de mago, ela tem uma habilidade muito boa, que é a habilidade de levitar, e isso te permite chegar, às vezes, a alguns locais que você não conseguiria normalmente. Às vezes, a gente encontra alguns baús que estão em locais bem altos, e você fala, Meu Deus, como eu vou chegar ali? E você pode utilizar o levitar, mas não é só isso, é claro que não é só isso, né? Você sabia que se você utilizar a habilidade de gelo do mago, ele vai criar gelo no chão, e você pode, sim, subir nesse gelo, você pode usar esse gelo de plataforma, se assim você quiser. E combando isso com o fato de você poder levitar, você consegue alcançar alguns locais, pegar alguns baús, que antes você possivelmente não iria conseguir de uma forma fácil de fazer. Ou, às vezes, você tem que dar uma volta toda pra chegar num lugar, que, utilizando o gelo e o levitar do mago, você consegue agora. Isso aqui é muito bom, cara, isso aqui funciona muito bem, né? E é divertido demais você usar e combar, você fala, Caramba, cara, eu não sabia que isso aqui ia funcionar desse jeito, e você chegou no local que você precisava. Os vendedores do jogo, eles repõem ali os seus estoques, tá? Até de alguns itens bem raros, como, por exemplo, a pedra barca, né? Que serve pra você fazer teleporte. E já que é um item mais difícil de conseguir, né? É interessante você comprar quando você tiver dinheiro, porque também não é muito barato, né? Mas, o que acontece? Você vai e compra esse item, né? E você vai descansar. Mas, se você descansar só por um dia, ele não vai reabastecer as pedra barca. Entretanto, se você comprar alguns outros itens, como flechas, por exemplo, eles reabastecem em um dia só. Então, caso você esteja comprando flechas explosivas, né? Você pode reabastecer em um dia. Mas, pedra barca leva mais ou menos três dias. Então, você pode ir pra uma pousada, você pode sentar num banquinho e esperar ali o dia virar três vezes. E, quando você for nesse vendedor novamente, você pode comprar mais uma pedra barca. Então, você pode meio que comprar teleporte de uma forma ilimitada ali, né? O item de teleporte dentro do jogo pra você fazer. Basta você ter a sua mufunfinha ali que você consegue. Conforme a gente navega e anda pelo mapa do jogo, a gente encontra diversos peões querendo ser recrutados e tal. Mas, às vezes, você tá ali andando e, pô, você já tá full. Você já tá com todos os três peões recrutados e não tem espaço, você não quer trocar. Mas, você pode querer usar, né? Mais uma ajudinha em batalha. E aí que vem a esperteza, menino. Você vai pegar um peão que está cruzando por você no meio do caminho e você vai simplesmente andar com ele no seu colo. A desvantagem, claro, é que você vai gastar um pouco mais de estamina. Mas, você vai andar com ele no colo e, ao momento que chegar e encontrar algum inimigo, algum combate, joga ele pra lutar junto com você e você vai conseguir batalhar, assim, com você, né? E mais um peão ali, né? Então, serão cinco na luta. Isso pode auxiliar principalmente quando você já avistou ali de longe algum inimigo, algum bicho grande, por exemplo, e você quer uma mãozinha, faça isso que, com certeza, você vai ser ajudado. Isso não vale apenas pra peões, tá? Você pode fazer isso com NPCs também, soldados, etc. Que eles vão te ajudar, na maioria das vezes, nos combates também, né? Mas, cuidado, que se um NPC falecer, é mais drástico do que um peão falecer, né? Então, você vai ter que usar aí um item pra ressuscitá-los. E, por último, aqui, está voltado mais em relação ao que você gastar o seu preciosinho dinheiro nesse jogo. Até porque o dinheiro aqui é uma coisa que não é tão fácil e você vai querer gerenciar isso daí da melhor forma possível. E eu sempre falo o seguinte, não compre tantos mantos dentro do jogo. Os mantos, eles são muito específicos. Alguns dão uma proteçãozinha a mais, mas, em geral, eles não te dão proteção nenhuma. Eles são itens, basicamente, pra te deixar mais fashion. E sim, é claro que é bom você ficar bonito você olhar pra aquele seu personagem e falar, ó, estou no estilo aqui, é a drip do boneco. É muito maneiro. Mas, quando você está pensando em você gastar, em pegar uma armadura de 50 mil e você gastar 15, 16 mil num manto, é melhor você economizar pra você pegar aquela armadura. Afinal de contas, você encontra muita coisa espalhada pelo mapa, é muita coisa, é muita área pra você explorar. E você, eventualmente, vai encontrar vários baús com alguns mantos. Existem áreas que têm alguns mantos bem bonitos pra você pegar. Então, você pode querer pensar duas vezes antes de você querer pegar o manto ali. Mas, se você já está ali com todos os itenzinhos legais, tudo bacana, você quer ficar bonito, você quer ficar fashion, vá à vontade. Só pense que ele, eu acho, é o último item a ser investido onde você tem armaduras, armas que vão te aumentar efetivamente defesa e dano, né? E os mantos, alguns deles te dão algumas proteções em cortes e etc. Mas, a grande maioria que você for ver em lojas, por exemplo, eles dão zero de tudo, no máximo um de defesa, o que, basicamente, não muda muito. Então, é só pra você ficar bonitão mesmo no jogo. E, basicamente, é isso aqui, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não adquiriram o seu Dragon's Dogma, o link está aí na descrição pra vocês, tá? A edição Deluxe vem com algumas coisinhas a mais que vocês estão vendo que está passando aí na tela. E, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, poupa, até a próxima. E tchau, tchau!